Você vai gostar, é agora, mas antes se inscreve no nosso canal, se você não se inscrever, ó, a gente vai ficar de mal né Pepito, ficar de mal não, de mal não, de mal não, de mal não, ah então tá, se inscreve se você quiser, se não quiser se inscrever não tem problema não, vamos pro vídeo, Vamos pro vídeo, vamos pro vídeo Você vai Eu sou você, eu vou Eu estou voltando Eu sou eu Eu estou formando Ai, 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 ai Ai, ai, ai Vem cá Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é isso?